Mulher, filho de mulher, o amor de bebê Se ganhar mais assade e beijar o chica, o gavão do chica com nossas amigos só pra ver feitar Mulher é a real, você outra, fica panco e felizmente ama o seu jornal Mulher, filho de mulher, o nosso amor É o que deu Sendo assim não desista Desista o cara da pista Mas sempre se esqueça de mim E se esqueça de mim E se esqueça de mim E se esqueça de mim Yeah, yeah E se esqueça de mim Sempre abraça, me veja Eu sou pra me quebrar Eu sou pra me quebrar Hoje tem bola Por causa de desigualdade Eu sou pra me quebrar